Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Biel Estourado canta com Zezo pela primeira vez e lhe impressiona Lhe impressionou de uma maneira tão grande que Zezo acabou lhe fazendo um convite meio que irrecusável Pois é rapaziada, se você acompanha o perfil Emerson Weasley Sabe que nessa última semana eu trouxe um vídeo aqui no nosso perfil falando do cantor Biel Estourado Ele que está fazendo grande sucesso nas redes sociais logo após cantar músicas imitando Zezo Potiguar Mas ele está imitando Zezo de uma maneira diferente Vocês que acompanham a carreira de Zezo sabem muito bem que Zezo canta muito as músicas antigas Já Biel Estourado começou a imitar Zezo cantando as músicas atuais Por exemplo, ele fez sucesso e está viralizado nas redes sociais imitando Zezo cantando a música Chorei na vaquejada de Eric Lander e Tarsísio do Acordeon E como eu falei para vocês anteriormente, nesse último fim de semana, os dois se encontraram em um show em Caicó Show esse onde juntou Zezo Potiguar, Raíssa e Rodada e Luan estilizado É um show dos três ali que estão fazendo shows aí por todo o Nordeste, fora do Nordeste também que essa turnê faz Enfim, e aí Zezo Potiguar foi lá e chamou Biel Estourado para cima do palco para cantar junto com ele E uma cena me chamou bastante atenção, na verdade não só uma, mas como três Foi quando Zezo começou a cantar com Biel a música Chorei na vaquejada e Biel se emocionou bastante A outra cena foi quando Zezo Potiguar pediu para Biel imitar Manuel Gomes E por último, a cena em que Zezo faz um pedido meio que irrecusável para Biel ir estourado Onde chamou a atenção de diversas pessoas, vale muito a pena você conferir Gente, lembra que eu falei aqui do menino do Ceará que gravou a música Chorei na vaquejada? Acredite se quiser, ele está aqui Biel, chegue para cá Biel Chegue para cá Biel Eita, é o menino Menino com a voz de velho É a sua voz Eu gostei da nova versão, hein Eu gostei de você cantando Com o Manel Você cantando o Manel Gomes É bom demais, é E aí, Lô, tudo bom? Tudo bom, garoto? Cara, felicidade demais de estar com vocês com essas pessoas que eu sou fã demais de verdade Biel, vamos cantar um pouquinho aqui Esse povo aqui tudo é seu fã A música viralizou em todo o Brasil, não foi só em Caicó O pessoal está falando, mas eu não estou acreditando não Você tem quantos anos de idade? Tenho 24 só 24 anos Isso Lá vai mais um Lá vai mais um, negado Aqui a vontade é assim Não pode brincar, não pode pensar que cachaça é água Viu, cremosinho Alô, Orlandinho, vai registrando aí, meu filho Viu? Zé, deixa o prefeito dar o noto Da música Chorei na vaquejada Você tem o Instagram? Você tem o Instagram, não? Tudo explodiu Então até ele Biel Eu sou o culpado para Zé cantar a música Eu sou o culpado Ele só inventou a história Para esse Zé cantar essa música assim, desse jeito Eu queria ouvir na tua voz, pô Não, primeiro vamos fazer o seguinte Vamos Primeiro vamos fazer na sua voz, tá? Pronto Vamos embora Ei, tem como fazer na voz dele, tá? Primeiro na voz dele Pronto Ele fazendo como seria Zé cantando Chorei na vaquejada Pra cima, pra cima Naquele mesmo tom Naquele mesmo tom Porque aquele tom é pra ele, não pra mim Eu que me lasquei com aquele tom Bora Biel, estourado Vamos embora Rapaz, o homem tá ganhando 10 mil seguidores por dia 10 mil seguidores Glória a Deus Glória a Deus, obrigado Vamos juntos Zé azul Biel, estourado Biel, estourado E se Zé se cantasse, chorei na vaquejada Como é que seria? Como seria? Vai ser nosso sentido Biel Em cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem um cavalo correndo O litro de drag já foi o terceiro Mesmo sabendo que não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela Alô, meu cumpariu, Charles Mello Ao vivo Na vaquejada eu chorei Quando o dogo, nossa música lembrei Rapaz, emoção demais Se eu não vou segurar não, Zé azul Salve da minha morena, eu chorei Quando o dogo Mesmo sabendo que não vai me atender Tô na vaquejada, mas com a mentinela Alô, meu cumpariu, Alfredo Suprema Suprema, corretora de veículo Ao vivo Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando o dogo, nossa música lembrei Chorei que chorei Na vaquejada é bom demais, Zé Eu amo muito, Zé Abraço, Manoel Gomes Na vaquejada eu Na vaquejada eu Você já adquiriu a conta da nossa ação digital Não? Pois é, com apenas 50 centavos Você pode ganhar 5 mil reais E pra isso acontecer é muito simples Aqui na descrição Que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E um convite que o Zé Vocês acham que Biel é um menino promissor? Fica ali que a gente vai conversar já já Vamos embora Agora eu vou tomar um vendo vocês, tá bom? Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Zésio Potiguar convidando Biel Estourado Para fazer parte da sua empresa E perguntando ao público Agora eu pergunto a você Você acha que Zésio deveria levar Biel para a sua empresa? Deixe aqui embaixo nos comentários Eu achei isso muito top E Zésio dono de uma carisma E também de uma maturidade muito grande Mesmo o Biel Estourado limitando, fazendo sucesso Ele abraçou o menino, cara De uma maneira muito top E é muito lindo de ver isso no meio da música Nordertina, mas enfim, rapaziada deixe aqui embaixo nos comentários o que é que vocês acham aí desse encontro, desses dois e lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição com apenas cinco centavos você pode ganhar cinco mil reais, um abraço e até qualquer momento e aí